Olá pessoal, seja muito bem-vindo novamente ao nosso canal. Já peço que se inscreva no YouTube se estiver recebendo essa mensagem pelo WhatsApp e compartilhe, que é muito importante para nós. O povo brasileiro que não votou na esquerda e que continua concentrado em frente aos quartéis precisava de um incentivo para continuar com o propósito. A falta de paciência é normal em situações de acontecimentos desmotivadores e períodos longos de espera e manifestações. As pessoas cansam e precisam de combustível para continuar no caminho e mais fortes. Veja o que aconteceu nas bodas de Canaã quando a mãe de Jesus pediu que ele antecipasse o seu ministério e transformasse a água em vinho. Muitos dos apóstolos estavam desanimados, esperando pelo dia em que o mestre implementaria o seu reino. Mas logo depois do milagre, os corações rejuvenesceram em graça e ânimo. Foi assim também em Pentecostes, quando os discípulos se encheram do Espírito Santo e tomaram coragem para enfrentar de peito aberto o que antes morriam de medo. A fé precisa ser renovada sempre para que a missão continue, é normal. E na terça-feira, dia 13 de dezembro, o presidente Bolsonaro forneceu o que era necessário. Ele participou de uma solenidade no corpo de fuzileiros navais da Marinha em Brasília. E na saída, questionado pelos presentes, ele disse o seguinte. Obrigado pela presença, estou feliz. Estou vendo que vocês estão com a roupa que estavam na rua ontem. Viu aí? O presidente disse que muito em breve, os brasileiros verão as consequências do que está acontecendo no país. Note que ele demonstra ter vontade de dizer muito mais, mas se contém, porque ainda não é a hora. Agora dá para compreender e o incentivo como combustível para a fé que o povo precisava para continuar firme nas portas dos quartéis parece ter chegado. Ele deixa claro que alguma coisa ainda precisa ser completada antes da realização do tão esperado milagre. Seja lá o que for acontecer, está próximo verdadeiramente. E na visão dos que estavam presentes, o que é uma ou duas semanas de espera para quem já aguentou mais de 45 dias debaixo de sol, chuva e sereno? E há quem diga que a presença dos manifestantes deve aumentar nesta reta final para que as autoridades também tenham combustível para a tomada de qualquer decisão esperada. Entendeu? E para completar, na mesma cerimônia, veja o que foi dito pelo comandante da Marinha. Brasileiras e brasileiros, senhor presidente da República, conte com a minha, com a sua, com a nossa Marinha. Tudo pela pátria. Muito obrigado. Hum... No mesmo dia 13, o Ministério da Defesa publicou no Diário Oficial da União a portaria 5.938 de 7 de dezembro de 2022. Ela foi assinada no dia 7, mas publicada na terça-feira, dia 13. E trata da aprovação de normas para cadastramento e credenciamento de empresas privadas de interesse na mobilização das Forças Armadas. E o que isso significa? Nos dois primeiros parágrafos das convenções, se lê o seguinte. Considera-se empresa de interesse de mobilização aquela empresa que, em caso de mobilização nacional, tenha capacidade técnica e estrutural de fornecer produtos, serviços, instalações ou pessoal necessários ao atendimento das necessidades logísticas das Forças Armadas ou adaptar-se para suprir suas carências. Segundo parágrafo. A mobilização nacional é o conjunto de atividades planejadas, orientadas e empreendidas pelo Estado, complementando a logística nacional destinadas a capacitar o país a realizar ações estratégicas no campo da defesa nacional diante de agressão estrangeira. Traduzindo, Em caso de agressão estrangeira ou guerra mesmo, as Forças Armadas irão desativar os mecanismos de logística e suprimentos em todas as áreas do país. E se torna necessário identificar e ter apoio de empresas que possam suprir as necessidades emergenciais da população e também das próprias Forças Armadas. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Ainda mais com o descaso que as autoridades judiciárias estão tendo com o povo brasileiro. O encontro de magistrados da Suprema Corte em festa de samba do crioulo doido com a presença dos diplomados pelo Tribunal Eleitoral demonstra o desrespeito com a ética e o juramento de imparcialidade que fizeram ao assumirem a função. Em um momento de tamanha tensão e crise nacional, tomar uma atitude dessa é mostrar confiança ao extremo na impunidade dos atos. Como fazer o povo acreditar naquilo que eles tanto insistem, de que houve lisura e seriedade no processo democrático dirigido por eles mesmos? Se há confiança de que foi tudo correto, por que então não esclarecer as dúvidas e mostrar a verdade para quem quiser conhecer? Acreditamos que até os eleitores de esquerda teriam interesse em sanar essa dúvida inquietante. Seria bom, inclusive, para os próprios magistrados poderem voltar a uma vida normal, como sair em público, ir a shoppings e festas, sem ser incomodados pelos insatisfeitos. Mas, ao contrário, a bagunça só aumenta, assim como as dúvidas. Me lembro quando Bolsonaro foi questionado por um apresentador de telejornal se ele passaria a faixa para o candidato Lula. Ele respondeu que sim, se o resultado fosse limpo. Veja que foram pedidos exaustivamente os códigos fontes para sanar todas as dúvidas sobre o pleito. Mas, até hoje, eles não foram entregues. Então, fica claro que, não havendo códigos, não haverá troca de faixa. E, por falar em apresentador de telejornal, a ex-esposa dele divulgou um vídeo nas redes sociais criticando os manifestantes que não aceitam a vitória do candidato dela. Mas, era só esclarecer as dúvidas que todos aceitariam, com toda certeza, sem problema algum. Por que ela não questiona a resistência em mostrar o que está sendo guardado às sete chaves? Veja o que o referido candidato dela, na época de campanha, disse em entrevista a um sociólogo conhecido. Exatamente. Se ele não precisa de um carro, tá bom, ele vai ter um carro. Precisa de uma casa na praia, vai ter uma casa na praia. Precisa de, sabe, uma casa de campo, ele vai ter uma casa de campo. Ele precisa de três patos a patos, sabe? Chega uma hora que ele não precisa mais, então não pode acumular dinheiro. Exatamente. O que é que o cara vai guardar 130 bilhões de dólares pra ele? Pra fazer o quê? Quando ele morrer? Deixar um mando de parasita, que são muitos herdeiros que nunca trabalharam, que vão ficar com o resto do dinheiro? E o povo tá passando fome? Pois é. Ela deve ganhar mais de 500 mil reais por mês, que seja menos ou mais. O ex-marido dela, como foi divulgado na imprensa, chegava a quase um milhão de reais por mês de salário. Então, vejamos. Seguindo o raciocínio do candidato dela e do ex-marido, eles ganham muito mais do que realmente precisam para viver. Se são simpatizantes da mesma causa, por que então não doam o restante para as pessoas que passam fome, como disse o candidato? Por exemplo, se ela ganha 500 mil reais por mês de salário como apresentadora de programa matinal, 100 mil já dariam para viver tranquilamente? Ou não? Quantas pessoas ganham 100 mil reais por mês para fazer compras em supermercados, pagar aluguéis e cobrir todas as despesas do dia a dia? Será que 100 mil não dá por mês? Então, seguindo o raciocínio do candidato, ela deveria doar 400 mil reais todos os meses para as pessoas carentes e famintas. E o ex-marido dela também, cerca de 900 mil reais todo mês. Aí sim, a gente tiraria o chapéu. Mas eles dão? Se não, é só mexer no bolso deles que logo, logo mudam de candidato. É fácil falar pelos cotovelos e dar festas para comemorar a vitória, mas o Lula disse aí que a ideia o agrada muito. Deixa ele começar a tirar dinheiro dessas personalidades para ver se elas continuam pensando do mesmo jeito. É fácil, né? E tem mais uma coisinha. Tem gente se deliciando apenas imaginando como seria se ganhasse o prêmio da Mega Sena desta quarta-feira, que está pagando mais de 130 milhões de reais pelas estimativas da Caixa Econômica Federal, colocando na poupança que é o menor rendimento disponível, o ganhador teria cerca de 826 mil reais apenas de juros no primeiro mês. Uou! Teria! Porque na teoria do Lula, esse dinheiro tem de ficar com o Estado. Segundo ele, ninguém precisa de uma quantia como essa para viver. E aí? Tudo muito fácil, né? Tudo muito lindo até alguém colocar a mão no seu bolso. Veja o que disse o futuro ministro da Fazenda. Entre uma geração e outra, o socialista acha que tem que ter uma correção. E essa correção é tributar a herança. Você acumula a tua grana. Só que você não vai, o Jeff Bezos, não vai deixar 40 bilhões de dólares para cada filho. O Estado tem o direito e até o dever de fazer com que o filho do Bezos tenha algum trabalho na vida, né? Não seja um parasita da sociedade. Viu aí? Isso é para todo mundo ou apenas para os que não apoiaram o presidente eleito. O Estado vai meter a mão no bolso do contribuinte para corrigir as desigualdades sociais. O Haddad disse, será que as celebridades estão de acordo com isso? Não duvide do que será feito ou não, pois quando se quer, se dá um jeito. Veja que a lei das estatais está sendo atropelada descaradamente para acomodar alguns caciques do partido. Foi criada no governo Temer para dificultar articulações políticas e evitar atos de corrupção. Mas veja o que aconteceu. Tentaram colocar o Aloysio Mercadante na presidência da Petrobras. Ficou escancarado demais e mudaram para o BNDES. Ou seja, alegaram que o Mercadante não estava envolvido na campanha de Lula e ficou tudo certo. Ele agora será o presidente do Galinheiro. Quem vai contestar? Para encerrar, tentaram passar a ideia de que as contas do governo Bolsonaro não estavam como o divulgado. Disseram que havia um rombo e que o Brasil saberia em breve. Mentira! O ministro Paulo Guedes, mais que imediatamente, abriu as contas para quem quisesse ver e checar. Está no portal gov.br. Vai lá! Quem mente, então? Estamos aqui de olho nos fatos. O que for verdade, nós vamos mostrar. Se inscreva em nosso canal no YouTube se estiver recebendo essa mensagem por qualquer outra rede social e, por favor, compartilhe. É muito importante para nós. Um forte abraço e até a próxima.